O que é o Decreto-Lei 10.502 do Governo Federal? O que é o Decreto-Lei 10.502 do Governo Federal? O que é o Decreto-Lei 10.502 do Governo Federal? 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 Deve ser educador esse cara, não sei. Mas é um educador interessante, porque não entende nada de educação inclusiva. Então, é mais uma tentativa de legislar em cima do que já está legislado e que apenas não pegou ainda. Ou seja, mais uma vez, nós queremos mais uma lei para analisar sobre a mesma coisa que já existe e que apenas não está sendo aplicada corretamente por falta de controle. E o pior é que essa legislação, esse projeto de lei, traz os mesmos erros do Decreto-Lei 10.502 que foi tanto criticado. Pelo menos a parte, eu acreditei o erro, porque tem acerto naquele 10.502. Então, vamos ver o que está vindo nesse projeto de lei. Ainda bem que ainda é projeto de lei, mas eu não duvido nada que passe. Objetivos apontados. Oferecer oportunidades educacionais adequadas às necessidades dos alunos. Ué, a LBI já determina isso, só que não pegou ainda. Então, em vez de consertar, vai mandar uma nova lei determinando a mesma coisa? Outro, definir a atuação interdisciplinar como ferramenta para o trabalho dos profissionais envolvidos. Ué, a LBI já determina isso, só que não pegou ainda. Mais, estabelecer padrão mínimo para a formação acadêmica e continuada dos profissionais e para a constituição de equipes multidisciplinares. Ué, isso já existe, a LBI já determina isso, só que não pegou ainda. Outro, as escolas de educação básica deverão promover a adaptação de ambiente, levando em consideração, além do déficit de mobilidade, a realidade neurosensorial e o comportamento do estudante sem custos adicionais para pais e responsáveis. Ué, a LBI já determina isso, só que não pegou ainda. Outro, as salas de aula com educandos que tenham transtorno mental, teia, deficiência intelectual ou deficiências múltiplas, deverão conter dois professores, um de educação regular e um especialista em educação especial, para aplicação efetiva do plano educacional individual do aluno. Rapaz, olha só o erro grave dessa nova legislação. Esse é o erro gravíssimo. Dois professores, um para o aluno especial, outro para os alunos normais numa mesma sala de aula. Ou seja, duas salas de aula numa só. Esse é o grande erro da nova legislação. Só tem uma coisa, nem isso é novo, porque esse erro já veio no decreto-lei 10.502, quando ele permitia a existência de salas especiais nas escolas normais. Ou seja, colocar um professor regular e um professor especialista significa duas salas no espaço de uma. Para o autista, vai haver um professor especializado. Para os demais, um professor regular. Isso vai exatamente no caminho inverso da política de inclusão escolar. Isso é exclusão. O autista vai se sentir deficiente, incapaz, inferior, porque ele tem o professor dele. E os outros têm os professores, o professor deles. Então, a gente vai perguntar ao professor regular quantos alunos você tem? Ele diz que eu tenho 21 alunos, mas tem 22 alunos. Não, aquele ali é o autista, é do outro professor. Ah, tá. Entenderam a história? Agora, Frota deu uma declaração maravilhosa. Ele disse o seguinte, cada cidadão com deficiência vive essa condição de maneira única. e precisa ser atendido a partir dessa unicidade, a fim de exercer sua plenitude e seus direitos básicos. Ou seja, ele está mostrando que os alunos especiais devem ser atendidos de forma especial, ou seja, vamos acabar com a inclusão. Eles têm que ser atendidos de forma única. Cada um atendido por um professor, ou seja, acabou a inclusão. Isso a gente já fazia com as escolas especiais. Mais uma coisa. Concomitantemente, deverá ser assegurado aos estudantes o atendimento por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais da área de terapia ocupacional, psicologia, fonodiologia, fisioterapia, psicopedagogia. Ué, a LBI já determinava isso, só que não pegou ainda. Mais uma coisa. A política de educação especial e inclusiva também prevê o oferecimento de transporte gratuito aos alunos a fim de garantir a sua locomoção para realizar atividades ligadas à educação, à assistência, à saúde, à cultura e ao lazer. Ué, não existe transporte gratuito para as escolas públicas? Ou essa legislação é para as escolas particulares? O que muda aí? Mais uma. Além disso, o Estado deverá... Olha, essa é fantástica. Além disso, o Estado deverá implantar centros de convivência voltados ao público especial, ou seja, o público com transtorno mental, transtorno espectro autista, deficiência mental, deficiências múltiplas, centros de convivência para eles. Esses espaços serão mantidos em parceria com instituições especializadas, ou seja, a paz, etc., com ou sem fins lucrativos, com orçamento da educação, da saúde, do fundo social, etc., ou seja, pelo que eu entendi, esses centros vão ser guetos para pessoas com deficiência. Ou seja, nós vamos, então, pegar todos os deficientes e ficar todo mundo incluído ali num gueto, num centro especial. O que é isso? Que história é essa, meu Deus? Ou seja, exclusão total. Não entendi nada desse projeto. A Alexandre Frota e seu projeto de educação inclusiva? Não, não é inclusivo, especial. Então, gente, vamos refletir sobre isso. Aliás, como está em projeto ainda, vamos entrar lá e mostrar os erros gravíssimos que estão acontecendo? Eu vou mandar o meu relatório completo do nosso instituto. O IUPTA, que trabalha exatamente com educação inclusiva há 21 anos, não vai deixar de colocar sua reclamação em seguida lá. Bom, gente, vamos participar disso, vamos dar a nossa opinião lá, porque uma coisa dessa é realmente um tremendo absurdo. forte abraço a todos vocês.